Dois menores foram apreendidos com drogas na Praça Municipal Vinícius Cavaleiro Mileri, em Guriri. A abordagem aconteceu após denúncias de moradores. Foram apreendidos 16 buchas de maconha, 8 pedras de craque e 70 reais em dinheiro. Ainda falando de Guriri, após informações que indivíduos estariam utilizando uma construção abandonada em um campo de futebol, policiais estiveram no local e olha só o que encontraram. No local foram encontrados 193 frascos de loló, 420 reais em dinheiro, maconha, craque, cocaína e 4 pés de maconha. Uma pessoa foi conduzida. Por hoje é só, Cláudio. Eu volto com você aí no estúdio em Linhares. Uma excelente noite. Amanhã eu retorno com mais notícias aqui da região. Tchau, tchau. É isso aí. Obrigado, Nariyane, pelas informações. Parabéns à polícia pelo trabalho, né?